Agora a gente vai tocar a nota Dó, Ré, Mi, Fá. Não se preocupe com os dedos, com o rena. O importante é você pegar o exercício, fazer devagar, lentamente. Tá bom? Estou fazendo um pouco mais rápido e brincando para não ficar enfatido. Por isso que eu toco algumas notas com termos diferentes. Então agora nós vamos tocar a nota Dó, Ré, Mi, Fá. Você pode ficar à vontade no seu tempo, pode pausar o vídeo, pode continuar fazendo o exercício até você dominar. Tá bom? Então agora você tem duas opções. Ou Dó, Ré, Mi, Fá. Ou Dó, Ré, Mi, Fá. Sendo 8, 10. 12, 13. Ou 8, 10, 0, 1. Com o seu critério. Foda 2. 1, 3, 5, 6. Roda 3. 5, 7, 9, 10. Roda 4. Você vai vir aqui, ó. 10, 12. Aqui também tem outra opção. Ó, vai tocar. 10, 0. Depois, casa 2 e casa 3. Ou 10, 12, 14 e 15. Eu prefiro que você toque aqui, ó. 10, 0, 2 e 3. A questão fica muito longe, né? Você pode fazer também. Então, você vê, 10. Depois, acorda 5, 3. 5, 7, 8. Por último. Acorda 6. 8, 10, 0, 1. Ou 8, 10, 12, 13. Então, vamos ao exercício. Do, re, mi, fa 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 Uma vez, chegou Do, re, mi, fa Do, re, mi, fa Do, re, mi, fa Do, re, mi, fa Três Do, re, mi, fa Sim. Seis 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 Seis